Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês, quem é a mamãe aí e gosta desse tipo de resenha, né? São produtos capilares pros nossos babies, tá? Eu vou resenhar pra vocês um shampoo e um condicionador da Lores Kids, que é os produtos que agora a Sofia tá usando no cabelinho dela, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, já cheguei o bababá e bora pro vídeo de hoje. Bom, aqui gente, ó, tá o kitzinho, tá? Esse assim, todo azulzinho, a embalagem dele, né, é super fofa, ó. O azulzinho é o shampoo, é a fórmula suave, tem a pH neutro, tá? Ele é pra todos os tipos de cabelo, tem 500ml, então assim, tem bastante produto aqui, testado dermatologicamente e também não testem em animais, tá? O ponto positivo que eu amei nessa linha aqui foi isso. Esse aqui já é o condicionador, a tampinha dele já é roxinha, tá vendo, ó? A tampinha dele já é roxinha pra você não confundir lá na hora de dar o banho pros seus babies, né? É a mesma coisa também. Bem, aqui fala que a fórmula é especialmente elaborada para garotada. Foi desenvolvida para condicionar, desembarassar suavemente os cabelos, deixando-os macios, fáceis de pintar, pentear e delicadamente perfumados, tá? Realmente o cheiro dele, gente, é um cheiro de uva muito gostoso, tá? Um cheirinho assim que inala ali no banheiro. Fica por um tempo no cabelo do seu baby e eu gosto bastante, tá? O shampoo, ele é um shampoo transparente perolado e o condicionador, ele já é branquinho, tá? É aquele condicionador não tão ralo, mas também não muito grosso, mas eu gostei bastante. Eu lembro que acho que o Wagner comprou no mercado, acho que foi o Duo, assim, por 10 reais, alguma coisa assim, foi bem baratinho e tem 500ml, então é produto abessa. O shampoo, ele faz muita espuma, então um pouquinho que você aplicar já rende bastante. O condicionador ali é super fácil pra você desembaraçar o cabelo da sua criança e ele hidrata também o cabelo e deixa aquele cabelo bem perfumado ali por muito tempo, até depois de seco, sabe? Então eu gostei bastante dessa linha aqui, gente. Super indico pra vocês, ó, vocês mamães aí que gostem dessas novidades, quando vocês virem nos mercados e tals, pode comprar porque eu aprovei aqui na Sofia. Gostei bastante, tá? Tem um cheirinho muito gostoso. Queria falar que foi bem baratinho. E um ponto positivo é que não testem animais. Então, ó, tá super aprovado, tá bom? A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!